Ó, bora falar do... Isso, falar do Curitiba. O técnico Antônio Carlos Zago, ele tem novidades à disposição do time. Tem ou não tem dela? Fala pra nós. Mauro, dois jogadores considerados bem importantes no elenco do Curitiba voltaram aos treinamentos nos últimos dias e tem boa chance de ficarem à disposição pro jogo contra o Cuiabá, sábado lá no Mato Grosso. O goleiro, Gabriel, e também o volante, William Farias, dois dos líderes do elenco, por exemplo, o William Farias normalmente é o capitão e quando ele não jogava era o Gabriel. Os dois vinham aí com problemas, o Gabriel ficou fora só desta última partida contra o Atlético Mineiro, o Farias ficou fora já de alguns outros jogos. O técnico Antônio Carlos Zago ainda espera definições aí do Departamento Médico quanto aos zagueiros Kucevic e Thiago Dombrowski, que já vem afastados algumas partidas, especialmente o Kucevic. E como o elenco teve afastamentos essa semana, por exemplo, o William Potti, que era atacante, está treinando em separado, o zagueiro venezuelano John Chancellor também não está mais à disposição do treinador. Então ele precisa de mais opções pra montar o time, linha defensiva, vai continuar ou não com três zagueiros, também as opções que ele tem pro ataque. O Aleph Manga vai prestar depoimento no Ministério Público de Goiás naquela questão das apostas somente na sexta-feira, não vai estar à disposição pro jogo contra o Cuiabá, certamente. Então, são situações que o Zago está analisando lá internamente pra tentar fazer o Curitiba vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro. Sábado, o jogo é contra o Cuiabá, o Coxa tentando, fora de casa, sair da lanterna do Brasileirão. Mauro.